Brasil Flash TV Internacional, daqui do maior São João do Mundo, Campina Grande. E quem abriu esta noite em Campina Grande foi Felipe Santos, forró estilizado. Felipe, boa noite. Boa noite, River. Boa noite a todo mundo que está aí, que assiste o Brasil Flash TV. É um prazer enorme, viu? Está aqui ao seu lado. Prazer meu. Felipe, conta aí a responsabilidade de abrir em cima desse palco monumental, que aqui é uma estrutura faraônica, e você ser um, dois, que está pisando, misturado com ícones do forró. A gente não encara mais como responsabilidade, a gente encara como um prazer, porque era um sonho meu, esse é o meu primeiro ano aqui no maior São João do Mundo, e é um prazer enorme a gente estar aqui abrindo para várias pessoas e estar no mesmo palco que grandes artistas renomados internacionalmente. E está a gente começando aqui, dando os primeiros paus nesse palco monumental, como você disse. Exato. Onde vários passaram do forró, da música popular brasileira, e nessa dimensão que é este festival, que eu chamo de festival porque são 30 dias, é um mês, né? Felipe, fala aí do forró estilizado. O forró estilizado é uma nova versão do forró. É a renovação de tudo que já havia sido feito, de toda bandeira que já havia sido levantada com forró. E eu também levanto essa bandeira, porque a gente sempre precisa estar se modernizando. Nem sempre o velho vai ser eternizado. A gente vai inovando forró e fazendo som para essa galera jovem. Eu gosto de todos os estilos de forró, e até o que não é forró. Eu curto muito música, amo muito o que eu faço. E o forró estilizado é isso aí, é um conjunto de sons para formar essa coisa nova e gostosa que é o forró. Bem, a gente vê cantores de forró estilizado que cantam sozinho. Você com a sanfona, quer dizer, você além de cantar o forró estilizado, você mantém a tradição bem pertinho de você, né? É, a sanfona ela remete muito ao forró. É praticamente a casca e a laranja. A sanfona ela está muito presente no forró e é uma sonoridade linda. No dia que tiraram a sanfona do forró, acabou. Pode fechar, que acabou o forró. E, assim, cita duas, três referências da música popular brasileira, que seja forró estilizado, ou forró clássico, para você que te inspirou chegar onde você está chegando hoje. Eu tenho bastante inspirações em três pessoas, uma como sanfoneiro, uma como cantor do forró e uma como cantor nacional. Como sanfoneiro eu admiro demais, eu me arrepio todinho quando eu ouço do Minguinhos, sem dúvidas. Como cantor de forró, é um cantor cearense, Zé Cantor, ele é bem antigo, é quem levanta a bandeira desse forró, que a gente conhece hoje em dia há muito tempo já, tem muito tempo de estrada. E como cantor o velho Roberto Carlos, que em Placa Sucesso é um exemplo de Homem de Pau, que foi feito para aqueles, sem dúvidas. E de festivais grandes, você imaginaria um dia de estar num palco desse, como você já está começando hoje, dessa dimensão? Com certeza, é uma meta nossa. Antes de começar, tem certeza que a gente vai chegar lá, só não sabe o quanto. Mas é uma meta, a gente vai chegar lá um dia. Um dia a gente ainda se encontra fazendo forró lá na Suíça, viu? Certamente. Isso com certeza. Com certeza. E a banda, essa logística de cantar também com a banda, ensaiar, que é mais um desafio. Quanto é esse desafio? Acima de um trabalho que a gente faz, em cima e fora do palco também, é uma familiaridade. Acima de a gente chegar lá no palco e fazer bonitinho, todo mundo casadinho, a gente tem que estar sintonizado emocionalmente, tem que estar todo mundo tranquilo, na hora de subir no palco, só botar para ver lá, para botar a galera para dançar e pronto. É uma responsabilidade enorme lidar com pessoas, com músicos. Mas é um prazer tê-los como uma família, porque além de pessoas que você trabalha, são pessoas que você pode sempre contar. É um fortalecimento de vida. E um ensinamento de tolerância. Com certeza. Demais. A cada dia você tem que se mostrar mais tolerante, porque são pessoas. Pessoas assim como eu erro, outras pessoas erram. A gente tem que estar sempre aprendendo a pensar do jeito do outro, aprendendo a pensar em conjunto. Para tudo que dê certo. Porque se eu fosse pensar só em mim, eu não daria um passo fora de casa. Bem, quando você está na sanfona, cantando, e de repente você sente que um desafinou, o que você faz? A gente procura não mostrar nada. A gente procura seguir como... Isso eu tenho certeza. Como se ninguém tivesse feito nada. Mas você dá uma olhada, dá um sinal? Não, porque se a gente dá uma olhadinha... Piora a situação. Piora a situação, constrange o cara e o pessoal que está lá embaixo, ó... Errou. Errou que eu vi e acabou nem vendo. Percebeu porque o cantor deu uma olhadinha. Mas não, a gente procura sempre estar ali perguntando por que aconteceu aquilo. Às vezes é uma coisa simples, um descuido, uma falta de atenção. Ou o cara tropeçou ali na hora e errou e tal. Mas é uma coisa totalmente normal. Você releva. Demais, porque eu também erro. Ah, tá bom, tá bom. Não é daquele cantor que... Cara, eu vou matar esse cara. Não, não, não. Não é assim, não. Porque se a gente for pensar assim, o público percebe, acaba causando uma tensão em cima do palco, fora do palco. E a gente leva na esportiva. Se o cara errou, ele no outro show, ele vai acertar, com certeza. Felipe, olha naquela lente, manda um recadão para os internautas, principalmente para os imigrantes que moram na Europa, na Suíça, em Zurique, que vão te ver na Brasil Flash TV. Minha galera que está assistindo o Brasil Flash TV, o melhor portal da internet, viu? É na Europa. Para quem está aí na Europa, para quem está em Zurique, na Suíça, o meu beijo. E baixem o CD do Felipe Santos, viu? Porque, olha, o swing é diferente, viu? Meu parceiro River. Fala, fala. Muito obrigado. Não. É um prazer enorme, viu? Prazer meu. Você acabou de me inspirar com esse seu cabelo, claro. Eu estou prestando fazer um estilo novo. Eu agradeço a todo mundo aí. Platino teu que vai dar certo. Muito obrigado, viu? Um beijo. E você não pensa que vai sair assim, não. Quem sabe faz ao vivo. Dá uma estrofe e um refrão lá pra gente. Tô namorando todo mundo, 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo, mas aquele 1% é vagabundo, safari elas gostam, só 1% vagabundo. Felipe Santos com vocês na Brasil Flash TV. Obrigado, meu querido. Um abraço, viu? Um abraço. Um abraço.